Andando com viados, se você é crente, tipo... Entendeu a Bíblia mesmo? Porque, tipo assim, Jesus andava com prostitutas, mano. Ah, mas Jesus andava com pecadores, mas nunca se tornou como eles. Andava entre os pecadores, mas pregava o arrependimento, pregava o reino dos céus. Deus colocou no meu coração e aquela porta era Deus abrindo pra mim. Crente ligado, se prepare aí porque agora está circulando um áudio do pastor Eliseu que está dando no que falar. Você já deve ter visto aí a Priscila Alcântara dizendo que quem colocou o sonho da música do mundão no coração dela foi Deus. É, a vergonha, olha lá, a mundana cantando música secular, escolheu o mundo. Só que não era isso, eu estava escolhendo um sonho que eu sabia que Deus colocou no meu coração e aquela porta era Deus abrindo pra mim. Então, nesse mesmo podcast, o carinha que apresenta, junto com Priscila Alcântara, passaram vergonha ao vivo, dizendo que Jesus andava com prostitutas. Tipo assim, Jesus andava com prostitutas, mano. E é por isso que esse áudio do Eliseu está tendo uma grande ligação com essa fala. Ah, mas Jesus andava com pecadores, mas nunca se tornou como eles. Andava entre os pecadores, mas pregava o arrependimento, pregava o reino dos céus. Esse vídeo aqui está de arrepiar o chão da barbearia, então já coloque o satanás para correr. Sai da frente, satanás! Olha, muitos que passam por aqui em nossos vídeos não são inscritos ainda, então te convido a se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações e também compartilhar. Crente ligado, é um áudio impactante que está deixando o crentes do evangelho do amor de cabelo em pé, é um áudio de destroçar com tudo. Então se prepare aí que o bicho vai pegar, antes veja o que a Priscila Alcântara revelou, ela vai dizer que foi expulsa da igreja. Coisa de doido mesmo e no mesmo vídeo você já vai ver ela dizendo que quem pôs o sonho de cantar para um mundão no coração dela foi o próprio Deus, misericórdia. Ah, exaltando Deus, louvando Deus, assim, não dá uma resposta maior de tipo assim, será que essa música ficou boa? Como é que você sabe esse termômetro? Eu sempre fui, eu nunca enxerguei, eu nunca tive nenhum peso da parte de Deus, nem em nenhum sentido, nem com relação a doutrina, dogma, arte, vida pessoal, eu sempre tive um relacionamento com Deus muito honesto, então eu nunca senti, eu nunca tive esse parâmetro de saber se isso era bom o suficiente para Deus, porque eu realmente acredito que Deus não está interessado no que a gente oferece, Ele está interessado no que a gente é. Então meio que foda-se se eu fiz uma música ruim ou boa, eu acho que o que interessou para Deus foi a minha vontade de fazer algo para Ele. O ato em si, né? O ato, pronto, mas não o produto, o produto, tanto é que por isso que hoje eu canto outro tipo de música, e eu tenho certeza que Deus recebe isso da mesma forma. Tá, mas aí quando você foi para o gospel, você já era do gospel, mas teve uma resistência do público, teve o tipo, como que foi? Do próprio público gospel, porque mesmo lá, como eu falei para vocês, eu nunca me encaixei no padrão, então se você, olha, aqui, voltando numa história, quando eu tinha oito anos e fui cantar naquele programa lá que a gente falou no começo, eu não podia cantar música gospel. E para os meus pais, eles sempre entenderam a música como arte, e ponto, acabou. E aí eles falaram, não, beleza, a gente selecionou umas músicas aqui, então eu cantava tipo Rouge, Vanessa Camargo, umas músicas românticas assim. E aí a igreja, na época, o pastor chegou e falou, cara, ela não pode estar cantando música secular, ela é da igreja, então ela vai ter que escolher entre o sonho dela e a igreja. Aí eu falei assim, meu anjo, você faz uma mais difícil, porque você está fácil. É tipo convidando a se retirar? Eu e minha família fomos convidados a nos retirar da igreja, meus pais eram pastores, a gente estava muito inserido assim na igreja, então saí porque eu queria meu sonho. Então a igreja ficou tipo assim, dois pastores expulsos e a filha é tipo uma vergonha. Não fazia absolutamente nada que ferisse a minha fé ou todos os princípios que os meus pais me ensinaram nesse sentido. Então eu sempre enxerguei a arte assim, então quando eu, mesmo dentro do gospel, eu não fui muito com a cara do padrão. Então eu chegava lá, pô, você tem que cantar música assim, você não pode pintar o cabelo descolorido, eu falei, não pode por quê? E foi aí que eu comecei a construir uma fanbase e um jeito de fazer arte que era diferente do usual e do padrão, mas com embasamento. Então eu comecei a falar com as pessoas sobre isso. Por que só tem uma forma de um cristão produzir arte? Por que o cristão só pode fazer arte com temática religiosa se a gente é humano? Por que a gente não pode falar das nossas experiências humanas? Por que a gente não pode falar dos sentimentos da alma? Por que eu não posso falar de um relacionamento se todo ser humano que é cristão, apesar de ser cristão, ainda vive essas experiências humanas? Então eu primeiro me questionei sobre isso e levei esse questionamento a público. E foi muito foda, porque foi assim que eu ganhei grande parte do público que eu tenho hoje. E foi aí que eu, conforme fui ganhando maturidade, cheguei num ponto que eu falei, Cara, eu vou lançar uma última obra no gospel, que vai me respaldar pra um futuro meu no pop. E que eu vou sair do gospel tendo mudado o jeito de se enxergar música cristã. E eu fiz um álbum que não tinha temáticas religiosas. Era um álbum gospel, que não tinha o nome de Deus, Jesus, Espírito Santo, não tinha nenhum termo bíblico. E nenhuma temática religiosa, e ele falava muito sobre coisas da alma, temas da alma, coisas da vida que é comum ao crente, ao espírita, ao umbandista, a todo mundo. E o nome do álbum é Gente, justamente pra enfatizar que o crente também era gente. E esse álbum mudou, explodiu a cabeça das pessoas assim. Na época eu fui muito criticada, mas também a obra foi extremamente enaltecida, inclusive seis anos depois agora, voltou a viralizar, as pessoas comentando, Porra, na época a gente não entendeu, não valorizou, mas olha o que aconteceu. Tipo, a partir disso, muitos outros artistas começaram a se ver mais livres pra poder produzir arte mesmo no nicho gospel. Cara, é muito foda isso, porque eu ia até te perguntar se você recebeu mensagens de pessoas mais conservadoras, assim, mudando a opinião, falando assim, Entendi. Sim, com certeza. E o tempo. O tempo, ele esclarece tudo. E eu sou uma pessoa que tende a pensar afundo, só que não era isso. Eu tava escolhendo um sonho que eu sabia que Deus colocou no meu coração e aquela porta era Deus abrindo pra mim. E eu não tava fazendo absolutamente nada que ferisse a minha fé ou todos os princípios que os meus pais me ensinaram nesse sentido. É crente ligado, a coisa está feia mesmo. Se liga nessa aqui, após o carinha do podcast ter passado vergonha dizendo que Jesus andava com prostitutas. Tem circulado esse áudio aqui do Eliseu Rodrigues. Andando com viado, se você é crente, tipo, entendeu? Sempre ouviu. E eu assim, mano... Ô, mano, vocês leram a Bíblia mesmo? Devem ter lido outra, não a mesma que eu li. Caralho, agora você parece ser um jornalista. Você leu a Bíblia mesmo? Leram a Bíblia mesmo? Porque, tipo assim... Jesus andava com prostitutas, mano. Juro, tem essa passagem, depois eu passo pra vocês. Ah, mas Jesus andava com pecadores, mas nunca se tornou como eles. Andava entre os pecadores, mas pregava o arrependimento, pregava o reino dos céus, pregava em fé. Sabe, essa mistura em nome do amor. Quando Deus me chamou pra ser diferente, enquanto Deus me chamou para ser luz em meio às trevas e não se misturar com elas, Mas eu sempre digo isso, o diabo aceita te dividir por Jesus. Jesus não aceita te dividir por Satanás. Ou você é de Deus, ou você é do Satanás. Ou você é da igreja, ou você é do mundo. Agora, crente ligado, antes de sair do vídeo, vou te mostrar que tem pessoas que estão ganhando em dólar aqui no Brasil, que aprenderam como faturar trabalhando na internet. Veja o depoimento da Maria que faturou 984 dólares, que equivale a mais ou menos 5 mil reais. Esse foi o meu resultado, tudo com a sua ajuda, e posso dizer que essa conquista ajudou muito nessa nova fase que estou na minha vida. Como estou desempregada e acabei de passar por algumas complicações, não sabia onde fazer, e estava desesperada. Confesso que no começo não levei muito a sério, mas decidi, tentar e olhar só o resultado. Muito obrigada. Então, para você começar agora a aprender como esse mercado funciona, é só clicar no link do comentário fixado e chamar o Tiago Gomes. Foi ele que ensinou a Maria a fórmula secreta. Clique e fale com ele que ele vai te entregar algumas aulas gratuitas de como funciona. Esse é um trabalho honesto e seguro. Não é dinheiro fácil e nenhum tipo de jogo. Aproveite enquanto o link do comentário fixado está no ar. Clique aí. Clique aí.